Música Olá pessoal, bem, essa é a tampa do Emerson, do gabinete RAF do Emerson. Ele entrou em contato comigo, que ele mora no bairro vizinho ao meu, certo? E começou comigo, eu fui na casa dele, vi a máquina dele, tem um bocado de coisinha para fazer lá, mas começamos pela tampa dele, fizemos um trabalho nela. Eu peguei com ele a tampa de manhã, de manhã não, depois do almoço, mais ou menos no horário do almoço, e passei o dia inteiro trabalhando na máquina dele. Reparem como ficou. Está aqui, reparem que nem parece que tem o LED em cima, mas olha minha mão atrás. A iluminação está perfeita, certo? Olhem atrás, no fundo, como é que está ficando bem iluminado. A máquina dele vai ficar muito show. Agora do outro lado, aí para vocês verem como ficou, certo? Eu usei a curva aqui na diagonal para iluminar bem para o centro, onde a placa-mãe, a placa de vídeo está, certo? Está aí, ficou um show a parte. É o controle, pode colocar as cores do jeito que quiser. Só três cores mudando. Ele mudando de cor aos poucos, certo? No modo que ele vai brilhando, ou no modo mudando todas as cores. Ok? Ficou muito show, certo? Quem tiver interesse, é só entrar em contato, ok? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal.